Projetar e construir um aerobarco. Esse foi o desafio que os alunos de engenharia mecânica da Unisanta enfrentaram. A tarefa não foi fácil. Os aerobarcos são veículos leves, feitos principalmente para navegar em águas rasas. Por isso, a hélice colocada no fundo do barco deve estar acima do nível da água e ter força suficiente para movimentar a embarcação. A gente tem que balancear o peso da estrutura e fazer com que o barco não vire. A disputa era percorrer a piscina semiolímpica da Unisanta em menor tempo, mas além da velocidade, outros quesitos foram impostos para dificultar o trabalho dos alunos. O uso de material reciclável, outros quesitos foi menor peso, ter capacidade de levar carga, não poder ter o contato humano entre o começo e o fim. Foi uma experiência diferente que a gente pôde aplicar nosso conhecimento, fazer os cálculos. Enfim, foi uma brincadeira, né? Na prova, todos os barcos foram dirigidos por controle remoto. Aqueles que tiveram algum problema no meio do caminho contaram com um apoio extra. O professor Moino, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, estava na água para dar uma forcinha. Esse é o início dos trabalhos de iniciação científica da universidade, né? E um dos muitos projetos que os alunos de mecânica desenvolvem aqui dentro da escola. Eu, depois de tantos anos de carreira, não esperava virar salvavidas de aerobarco, né? Eu, depois de tantos anos de carreira, não esperava virar salvavidas de aerobarco, né?